Policiais conseguiram localizar e apreender drogas na cidade de Jataezinho, não minto, Rolândia, Rolândia, Rolândia. A droga foi encontrada depois de denúncias que foram feitas. Os policiais, eles foram à casa de um indivíduo, não é a casa dele, ele dava um miguezinho. Ó a pia, como é que ele fazia, ó. A pia não funcionava, não saía água da torneira. Os policiais falaram, como assim? Pra que ó a pia que não sai água da torneira? Aí eles foram fuçar lá, ó o que eles encontraram. Ó o miguez, é por isso que não saía água da pia, vai molhar a droga que estava escondida lá? Não vai, né amigo? O cara era o chamado na gíria policial de guarda-roupas. O que é isso? É o cara que guarda a droga para os traficantes. Os traficantes recebem a droga e muitas das vezes in natura, aí o que eles fazem? Eles despacham para os chamados guarda-roupas, para a droga não ficar concentrada num lugar só, a polícia não dá um bote e pegar tudo lá num lugar só. Eles fazem distribuição para guarda-roupas, para várias pessoas que se obrigam a fazer a separação dessa droga. Batizar, separar, colocar em frascos, colocar em locais prontos já para venda. E depois essas pessoas levam essa droga para chamadas biqueiras. Lá em Holândia o esquema era tão bem feitinho que até os saquinhos eram diferentes. As cores das drogas eram diferentes. Por quê? Porque uma droga era para biqueira tal, a outra droga era para boca de fumo tal, a outra para não sei o que. Cores diferentes. Só que aqui, com o cachorro, não tem boquinha, amigo. Até num local desses, numa porta dessas, muito bem escondidas, armas e drogas foram encontradas. Porque o cachorro chega e ele acha. Policiais da DENARC, com mandado de busca, foram até a casa de um traficante e conseguiram encontrar muita droga lá dentro da residência e tudo bem escondido. Tudo bem escondido. Os policiais encontraram um esconderijo primeiro ali. No entanto, o cão de faro, Vlad, do NOC, da DENARC, foi imprescindível para essa busca. Você denota pelas imagens ali que estava uma porta recheada com drogas e arma de fogo. Nós tínhamos uma investigação em andamento de que essa pessoa, esse masculino, estava movimentando drogas em Rolândia. A partir de algumas diligências policiais, ele estava movimentando a droga para algumas residências. E a função dele seria ali o denominado guarda-roupa, ou seja, guardar a maior parte das drogas do grupo criminoso. E embalar, fracionar e distribuir essas drogas. Então, era uma casa que, mesmo mantendo vigilância, que fizemos por alguns dias, você não denota a prática do tráfico da venda direta aos consumidores finais. Não tem aquele entressai. Não entressai. Provavelmente a vizinhança nem saberia que algo ilícito estava acontecendo naquele local. No entanto, de postos de informações seguras, levantadas aí pela nossa equipe de investigação, representamos junto ao Poder Judiciário de Rolândia, que eu quero já de pronto agradecer, bem como ao Ministério Público, que foram bem ágeis nessas diligências. E instruímos essa medida cautelar com relatório de investigação. E foi expedido o mandado. E durante o monitoramento percebeu-se que esse masculino estava na residência, chegou nessa residência, quando saiu, saiu com uma criança, foi abordado longe dali, deu um endereço diferente daquele de onde ele saía, haja vista que ele mora em outro endereço no centro da cidade.